Olá, sejam muito bem-vindos ao Plenum Solutions. A Plenum Guide é uma membrana de polidioxanona, matéria-prima também conhecida como PDO. A Plenum Guide reúne todas as características benéficas das membranas reabsorvíveis e não reabsorvíveis do mercado em um único produto. Ela apresenta características exclusivas como alta taxa de entumecimento, maleabilidade e resistência. Além disso, ela pode ser individualizada durante o procedimento cirúrgico para a perfeita adaptação ao leito receptor. A sua customização em conjunto com uma boa sutura ou fixação permitem uma excelente estabilidade, fator muito importante para garantir a previsibilidade clínica em cirurgias de reconstrução de reborda alveolar ou em técnicas de regeneração óssea guiada. A Plenum Guide também possui alta propriedade hidrofílica e mesmo depois de hidratada, mantém sua forma, dimensão e propriedade mecânica preservada. Encerramos aqui mais um conteúdo sobre a Plenum Guide. Caso não tenha assistido os vídeos anteriores, eu vou deixar o link aqui em cima. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários que a nossa equipe entra em contato para te responder. Se você gostou do conteúdo, curta, siga e compartilhe e até a próxima!